Meus amigos, hoje passando só para a gente mostrar para vocês a preocupação que a gente tem tudo dessas plantas, de hortaleças, de plantas em geral, a gente tem com relação aos fungos que tem atacado as plantas, né rapaziada? Aqui vocês estão vendo que essa cebola está muito linda já, né? Eu plantei naquele dia, mas não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar para vocês são plantas que eu tenho aqui, principalmente pimenta de cheiro, tá bom? Aqui todo dia, rapaziada, todo dia é muito importante isso, todo dia a gente fazer uma, dar uma voltinha no jardim e olhar nossas plantas, tá certo? Principalmente as hortaliças, que elas sempre estão com fungos, rapaziada, sempre elas estão com fungos Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês essa planta que eu plantei aqui, né? Essa pimenta de cheiro Vocês podem ver aqui, ela está toda florando, né? Toda florando, olha que coisa mais linda Pimenta de cheiro, olha, vocês lembram que eu plantei essa planta nessa lata, coloquei o substrato nela, né? E está aqui, olha, já está toda florando, a coisa mais linda, a pimenta de cheiro Ela já apareceu alguns fungos, mas a gente já matou, então ela está bem limpinha, essa aqui está limpinha, tá certo? As mudas, as outras mudas que vocês viram, que eu mostrei no vídeo, né? Eu só botei essa daqui na lata, eu plantei aqui, olha, no chão aqui, olha, está aqui, olha Eu botei aqui nesse espaço aqui, mas para vocês verem a diferença, rapaziada, olha O substrato que eu coloquei aqui, não foi o mesmo que eu coloquei aqui nessas aqui Aqui eu só coloquei o paú, não coloquei o paú, eu coloquei só o estrume de gado E uma mistura que eu fiz aqui, aqui eu coloquei o paú, a diferença é muito grande, olha Toda florando, essas aqui já estão raquíticas Mas eu vou mostrar para vocês aqui, olha, como ela já tem fungos também, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, vou passar aqui para a capacidade, vou passar aqui para vocês verem Essa aqui eu já olhei, ela está limpinha, essa aqui ainda não tem, está limpinha Mas olha aqui, olha essas aqui, rapaziada, por isso a gente tem que estar todo dia, todo dia olhando Porque elas tem, olha, está aparecendo aqui já, está vendo aí, olha Um tipo de purgão, olha, coxonilha, olha como é que está as folhinhas delas E se a gente não acabar com isso aqui, olha, se a gente não matar Elas acabam com a planta da gente, rapaziada, detona mesmo E eu já olhei aqui, olha, quase todas elas aqui já tem Eu vim aguar agora, está vendo que eu passo para aguar toda tardezinha ou então de manhã e está aqui, olha Olha aqui como é que está, as folhinhas delas, olha, tudo cheio já E se vocês verem formigas, aquelas formigas pretas, principalmente aquelas formigas pretas Se vocês verem elas aqui, vocês acham que elas estão matando as coxonilhas O purgão não é não, meus amigos, elas estão protegendo, viu Elas comem só o cocô da formiga, que é docinha, né E elas comem o cocô do purgão e fica protegendo o purgão para poder eles matarem a planta, tá certo? Então fica de olho É isso aí, meus amigos, agora a gente vai usar aqui Um preparo que a gente prepara aqui Que a minha esposa sempre prepara Olha como é que está isso aqui, olha, já matando o olhinho da bichinha, olha Olha aí como é que está, olha Se a gente não fica de olho, a gente passa despercebido e não vê, olha, as formiginhas pretas, olha Elas ficam protegendo, olha, os purgão, olha, ficam protegendo Agora eu vou pegar aqui para vocês verem A gente A gente costuma usar, rapaziada, nesse tipo de situação aqui, a gente costuma usar É um preparo que a gente faz aqui com a base detergente Detergente E também a água Junto com o vinagre Vinagre Pode ser o vinagre Vinagre de álcool Vinagre branco, né minha filha É o vinagre de álcool Vai queimar todinha E não tem a pena de banhar não Tá certo, olha Pode banhar ela todinha mesmo, sem pena Gente, isso aqui dá certo demais Desse produto que nós usamos aqui, olha Vinagre, água e detergente neutro Ficou beleza Duas colheres de vinagre, duas colheres de vinagre em meio litro de água Duas colheres de vinagre, duas colheres de detergente, né Muita gente Falou vinagre duas vezes Vinagre foi Isso Repete aí mamãe a receita aí minha filha Duas colheres de vinagre, duas colheres de detergente e meio litro de água E pronto gente, ó Feito isso aqui em todas elas Pronto, até as formigas também, ó Tem algumas formigas de roça aqui que eu tenho que matar Que estou fazendo aqui dentro da minha sonhinha Mas é isso aqui, ó Feito isso aqui Feito esse trabalho aqui que a gente vai fazer nelas Pronto meus amigos Aí você tem que repetir três vezes pra matar mesmo, tá certo? Você faz hoje Mas no caso estou fazendo hoje, vou fazer hoje e amanhã E se não der jeito, três dias Pronto, com três dias meu amigo, não fica mais nada Morre todos eles, ó Não fica nenhum A gente, todas as nossas plantas aqui Graviola Todas as plantas gente A gente com chuva de prata A gente cuida só com isso aqui Não precisa outra coisa E dá certo demais Dá show de bola E aí meus amigão Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Fui!